Música Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu posso encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores se fechando mais um dia que vem vindo Hoje a gente pode se deitar no campo Se a ara réu vai escutando o canto dos pássaros E aproveitar a vontade sem pensar na vida Andar de preocupar sem saber a hora de voltar Pra projeitar o corpo todo sem censura Dosar a liberdade de uma vida sempre escura Yeah, yeah Mas se você não vem comigo Nada disso não tem valor Eu devalho para risos sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar O horizonte esperado por nós dois Além do horizonte existe um lugar O horizonte esperado por nós dois E a liberdade de uma vida sempre escura É verdade O horizonte esperado por nós dois Só se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paralelismo sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando o curso Vamos lá Além do horizonte existe um lugar O livre tranquilo pra gente se amar Além do horizonte existe um lugar O livre tranquilo pra gente se amar La 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 Aplausos